Vou virar para algum vídeo. Vão por aí, tem motos de jantos. Vão pelo meio do pessoal. Onde é que estas são, olha? É essa, olha. É aqui, não é? É ali, é. É, mas eu não queria falar com os gays. Eu vou lá. Por que eu não queria? Ah pá, porque os gays mandaram-nos dar uma volta no caraças. Eu vou lá. É, olha! É, olha. É, olha. Não, não, não. É, olha. Não, não. É, olha. Não, não. Tchau. Tchau. Tira-lhe uma foto. Tira-lhe uma foto. Tira-lhe uma foto. Da-lá a volta que o homem quer que dá as procuras. Foi o que a gente andava agora. É maluco, o gajo. Estás a ver? O Ria já aqui, olha. É só continuarmos em frente e temos aqui o Ria. E esta cera não tinha aquele tudo. Bora. Não. E o cara ficou vivo. Não. Mas se fizermos aqui, como é que 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 é. No caso, tens medo do homem, pode ser medo do homem, mas tem medo do homem, mas tens medo da cara do gajo. Vá que é que é que é que é que é o gajo. Pode até chegar lá o outro. Dá para nos dar a restituição do gajo, quando não andamos a ir para ele. Estão bem em 10 minutos. Comido? Parece que deve ser uma ropa de portuguesa. Parece que sim, olha. Tem bombas aqui dentro e o caralho. Tem bombas. 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 Tem bombas.